E foi adiada para o dia 2 de março a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas que quiserem tirar, mudar ou renovar as habilitações nas categorias C, D e E. De acordo com o Ministério das Cidades, o adiamento é necessário para unificar o prazo com uma portaria do Ministério do Trabalho, que vai exigir o mesmo exame para admissão e desligamento de motoristas profissionais.